Vamos à partida, tudo pronto? Olísteros, atenção, a idade da partida sobrou para a última colocação, meia skate zip, Los Pampas instigado, balançado, toma a ponte, Olísteros também balançadão para o seu estilo pink. Olísteros por fora, Los Pampas por dentro, emparelhados, Louco Amor em terceiro, em quarto, Barry Allen, em quinto, Kenelbo, penúltimo, skate zip, último, Mac B, passam da primeira para a segunda metade da grande curva, o Ponteiro e Olísteros por dentro, Los Pampas em segundo, cabeça, Louco Amor em terceiro, em quarto, lá por fora, Kenelbo, em quinto, Barry Allen afastado, skate zip em penúltimo, último, Mac B, já vão se aproximando da curva de chegada, linha 3 e 4, Olísteros tem pequena vantagem, Louco Amor avança, avança lá por dentro, Los Pampas contorna a curva de chegada, e entram pela reta final, Olísteros tem meio corpo de vantagem, avança Los Pampas, avança Louco Amor, mais por fora, Kenelbo, vem junto com Barry Allen, Olísteros é o ponteiro, um corpo inteiro, avança aqui por fora, vai avançando, Barry Allen vem junto com Kenelbo, Olísteros e mais aberto, avança o Barry Allen com Kenelbo avançando, pisar a seta dos 150, lá por dentro, Olísteros e lá vem o Barry Allen pelo meio, Olísteros está brigando meio, corpo de vantagem, Barry Allen encurta por fora, tenta a primeira colocação, Barry Allen e Olísteros, Olísteros tem vantagem, cruzam a faixa final, primeiro para Olísteros, segundo Barry Allen, depois Kenelbo, Mac B, Louco Amor, até a última colocação para Los Pampas.